Jeová sempre existiu? Sabemos que Jeová pode nos manter vivos para sempre, porque ele é a fonte da vida, e ele vive eternamente. E o profeta Abacuque escreveu o seguinte sobre Jeová. Por acaso tu não existes desde a eternidade, ó Jeová? Ó meu Deus, meu santo, tu não morres. Abacuque 1,12 A Bíblia diz que Jeová existe por toda a eternidade. Ou seja, ele sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Isaías 40,28 Você acha difícil entender essa ideia? Saiba que isso é normal. Eliú disse o seguinte sobre Jeová. O número dos seus anos foge ao nosso entendimento. Algumas coisas são difíceis de entender, mas isso não quer dizer que elas não sejam verdade. Por exemplo, para a maioria de nós pode ser difícil entender como a eletricidade funciona. Mas isso não quer dizer que ela não exista. Da mesma forma, Jeová é eterno, e essa é uma verdade, mesmo que não consigamos entender isso. Antes de o universo existir, incluindo o sol e todas as estrelas, Jeová já existia. Jeová nos garante que ele é aquele que fez a terra com o seu poder e que estendeu os céus. Jeremias 51,15 O que você pode aprender com o texto de hoje? Só porque não entendemos algo sobre Jeová não significa que não seja verdade. Jeová existia antes da criação do universo.